Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, só troquei de óculos, porque eu já gravei tantos vídeos de hoje, tem que aproveitar Porque maquiagem, tempo e tudo, tem que gravar tudo no mesmo dia, né gente? Bora aproveitar a maquiagem, aproveitar esse cabelo que tá bonito pra gravar Mas enfim gente, hoje eu vim mostrar o celular que eu comprei, gente, enfim comprei um celular novo, não deveria, né? Porque eu vou casar, né? Era pra guardar a gente, era pra outra coisa mais importante, tipo alguma coisa da casa Mas eu não me segurei, precisava de um celular Pra quem trabalha com YouTube, pra quem trabalha com essas redes sociais assim, celular é um investimento Assim como essa câmera que eu comprei, que eu terminei de pagar agora, depois de um ano Terminei de pagar a câmera, por isso que eu comprei o celular Eu tava precisando de um celular, porque eu precisava de uma câmera melhor, eu precisava de um celular novo, gente Eu não gosto de ficar muito tempo com o celular, sou pobre, mas eu gosto de celular novo Eu não gosto de ficar mais de dois anos com o celular, não, né? Eu não gosto, gente, até porque pro meu trabalho eu preciso do celular, pra... Eu preciso do celular, preciso do celular novo, gentilmente, e comprei Comprei o Moto G 5S Plus, da Motorola... da Lenovo... Oi, Motorola? Da Motorola... Moto G 5S Plus Apesar de que eu amava celular LG, gente, eu gostava muito de celular LG Aí eu tive que comprar esse aqui, porque tava muito, assim, em conta E é um celular bom, intermediário, maravilhoso E eu vim falar o que é que eu tô achando desse celular pra vocês Eu comprei ele pelo Mercado Livre Isso, gente, porque no Mercado Livre tava bem mais em conta Na minha cidade, aqui na cidade vizinha, tava super, super, super caro Tava tipo 600 reais a mais, então pelo Mercado Livre valeu super a pena E esse é o Moto G 5S Plus, o modelo americano O modelo dos Estados Unidos, então ele tem 4GB de RAM Nem comparado ao meu outro, que era o LG K10, que só tinha 1GB de RAM, né, gente? Olha a diferença, né? E esse aqui é bem legal A câmera eu gostei, apesar desse design dele Deixa eu tirar essa capa aqui, gente Comprei até uma capinha pra ele Pra em que eu vou tirar a capa O corpo dele é assim, todo em aço, gente Tá vendo? Ele é todo em aço E essa... só eu não gostei muito dessa bolotona aqui Mas fora isso, ele é bem bonitinho, gente, ó Tem aqui o sensor de impressão digital Que é super rápido, gente Tocou, desbloqueou E eu já amei isso aí, amei demais Tocou de novo, você bloqueia Tocou, desbloqueia Então vamos lá pra algumas especificações dele Algumas configurações dele Que eu sou péssima Eu não sou nada boa pra fazer esse tipo de vídeo A câmera traseira dele é dupla De 13 e 13 MP Acho que a câmera serve pra alguma coisa Que eu tô tentando descobrir Porque só tem 2 dias que eu peguei esse celular E o processador dele é octa-core 4GB de RAM Porque é o modelo americano Eu peguei o modelo americano Que é lá dos Estados Unidos Aqui do Brasil só tem 3GB de RAM E 32GB de memória interna Carregamento turbo power E bateria que dura o dia todo A bateria dura o horror, gente Se você quer um celular que dura a bateria Você pode pegar esse Que carrega rápido, viu Demora assim mais ou menos 1 hora e meia Não passa de 1 hora e meia pra carregar Isso é maravilhoso Porque eu tô com medo de colocar o celular pra carregar E mexer Olha que eu tô carregando aqui Sensor de impressão digital multifuncional E navegação em um toque Ou seja, tem a impressão digital Que é muito, muito fácil De desbloquear o celular Muito fácil Eu amei principalmente Esse negócio da impressão digital Gostei mesmo Então, gente A tela dele é de 5.5 A tela 5.5 polegadas É um celular assim bem grande Eu gosto Eu queria um celular assim com esse tamanho Já que o meu era 5.3 Mas a borda já era bem pequena Que é o LG K10 2016 Ele, o processador dele é o Qualcomm Snapdragon 625 com CPU octa-core 2.0 GHz E CPU Adreno 506 de 650 não sei o que MHZ Alguma coisa assim E a bateria é de 300 miliampere se eu não me engano Alguma coisa assim E quando você pega assim o celular Ele vai atualizando e vai melhorando a câmera Cada vez vai ficando melhor Quando você pega assim e fala Nossa, é isso tudo? Mas não Depois ele vai melhorando A câmera Tem dual LED flash com balanceamento de cores O flash é diferente Tem dois flashs Um é mais amarelado Um é mais branquinho Pelo que eu percebi Tem o zoom digital de 8x para fotos Visual ativo Reconhecimento de código De barras tem Tem o modo profissional da câmera Que é esse que dá o fundo desfocado E botão de disparo Tem flash na frente Que eu também gostei muito disso E ele vem com o Android O Android O Android O Android 7.1.0 Que é o Android Nougat Que logo vai ser atualizado para o Android Oreo Que é o 8.0 Não vejo a hora Tudo aqui atualiza Então ele vai atualizar E eles tem na cor Platinum Ouro Rosé Azul Topazio Que o meu é o Ouro Rosé Gente Eu amei a cor dele É porque não dá para ver muito Que essa câmera hoje não está favorecendo não Mas o fundo dele assim é bem bonito A frente é um celular bem bonito E o que eu não gostei dele mesmo Só é esse botão da câmera mesmo Que é um pouquinho esquisito Mas já acostumei E também o que eu não gostei dele É que nos stories Ele fica bem baixo Então para poder fazer story Eu tenho que gravar na câmera mesmo Na câmera onde eu gravo os vídeos Na câmera onde eu gravo a vídeo E depois eu envio para o story E assim fica o áudio super super alto Que eu não entendo Porque no Instagram Ele é baixinho Não é problema de captação de áudio Porque quando eu gravo com a câmera Ele capta o som certinho Só é no Instagram Que ele fica bem baixinho E o que mais gente Eu vou até colocar em algumas fotos Porque eu também sou péssima para falar sobre Eu só queria mostrar meu celular para vocês Falar para quem quer comprar Você que é blogueira Ou o que você quer comprar O que eu achei do celular Uma pessoa leiga mesmo Para dizer se gostou ou não E o legal dele é que a gente faz assim E a lanterna acende Espera aí Deixa eu bloquear Olha gente Eu amei isso aqui Acende, está vendo? E está vendo? Ele é meio... Ele é meio amarelado Está vendo? Flash E você faz assim Ele... Espera aí Você faz assim Ele desliga Está vendo? Faz assim Ele liga E faz assim Ele desliga Do Flash Eu amei muito isso Então gente Ele vem assim Nessa caixinha E vem O celular vem aqui E vem o O negociozinho O O O catálogozinho Dizendo E tem todas as línguas E vem também Um negocinho Que é para você tirar o chip Que o chip Tem uma gavetinha aqui para chip Que é aqui Gente Não sei se está focando aí Aqui focou Gente Aqui é onde fica o chip Ele pega dois chips Porém Você tem que escolher Entre dois chips Ou um chip E um cartão de memória Eu prefiro um chip E um cartão de memória E vem essa chavinha Que você aperta Enfia aqui E o chip Para colocar o chip Eu não vou tirar agora Porque meu chip Está quase ficando ruim Então você coloca aqui E Já tira o chip E esse modelo Não tem TV digital Porque ele é o americano Aqui a camerazinha dele Parece um sorrisozinho E Aqui o botão De De ligar E o de volume Gente E aqui É o sensor De De impressão Digital Que é bem rápido Gente Muito rápido Ó Ó É bem rápido Você apertou O carregador é assim Ele é turbo power Gente Ele carrega bem rapidinho Bem rapidinho Mesmo É um carregador bem bom Bem maravilhoso Eu amei demais O carregador Gente Eu amei muito O carregador Amei demais O celular Eu recomendo E vamos para valores Eu comprei No mercado livre Se vocês quiserem Aliás Eu vou deixar o link Aí do vendedor Que foi super atencioso E ele custou 915 reais Foi assim Ele foi bem baratinho E não foi tão baratinho Assim né Mas Para um celular Que ele é bem bom E ele é barato também BBB Bom, bonito E barato Eu gostei Muito do celular E vou Então é isso Vou continuar usando Aqui o celular E vou melhorar aqui Melhorei A gente sabe Que celular é investimento Eu fiz esse investimento Pensando em vocês Pensando no canal Pensando No Instagram Então gente Então o vídeo de hoje foi isso Eu sei que você falou assim Que merda de vídeo Que merda Perdi meu tempo Para assistir esse vídeo Mas é assim mesmo Nem todo mundo Sabe fazer um boxe Então se você gostou Desse vídeo Se você gostou Ou se não gostou Clica no curtir Se inscreve aqui no canal Se tu for nova Ou novo E se gostou desse vídeo E quer ver outros vídeos meus Então é isso Depois eu trago um vídeo Com mais vídeos Sobre esse celular E também como eu edito As fotos nele Vou trazer tudo Vou trazer vários vídeos Vou trazer vários vídeos Diferentes aqui pro canal Então é isso gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau